Quinta-feira e você já sabe, é dia de falar sobre os principais procedimentos de harmonização facial com o Dr. Calil Marão, referência no assunto. E ó, hoje a gente vai exibir uma entrevista que a Mari Verdam fez com o especialista a respeito dos ganhos funcionais de determinadas técnicas. Então, acompanhe. Se engana quem acha que os procedimentos de harmonização facial são supérfluos. Hoje, o Dr. Calil César Marão, referência mundial em harmonização facial, vai falar sobre os ganhos funcionais de determinadas técnicas. Dr., boa tarde. Boa tarde. Olha, já tenho muitas dúvidas aqui, eu trouxe a minha colinha e já vou falar com o senhor. Dr., já de início, o bruxismo. Quem tem bruxismo, existe alguma técnica aí relacionada à harmonização que ajuda no tratamento? Nossa, muitas. Mas especificamente, eu preciso falar um pouquinho mais nesse tema, que as pessoas desconhecem que bruxismo envelhece, bruxismo dá dor de cabeça, bruxismo engorda, bruxismo faz perder massa muscular, bruxismo atrapalha o sono, bruxismo faz sonhar, faz acordar para fazer xixi à noite. O bruxismo, ele traz com ele uma série de... Problemas. Problemas pesados, depressão, ansiedade, problemas no casamento, tá? Não estou brincando. A pessoa com bruxismo, ela já acorda nervosa sem motivo. O pessoal que tem, que sofre aí com bruxismo, sabe do que o doutor está falando. É. Acordou brigando com o marido por causa de alguma coisa que ele sonhou? É bruxismo. Bruxismo, certeza, certeza, dor no ombro, bruxismo. E ele gera problema no joelho, problema no ilíaco, problema no tornozelo, problema no dedão do pé. Meu Deus. Então nós temos aí diversos problemas relacionados a ele, que podem ser sanados facilmente. Postei no Instagram esses dias um rapaz que ele tinha dor de cabeça desde os dois anos de idade. Rapaz não, ele já é um senhor, tá com 62, 63 anos de idade. 60 anos com dor de cabeça. E a gente resolveu com botox. Meu Deus. Teve um outro de 20 anos, que passou 20 anos com dor de cabeça. Resolvemos com botox. O bruxismo, ele faz a pessoa não dormir direito, provavelmente essa pessoa vai dormir mais tarde, acorda muitas vezes à noite e aí ela tem um déficit de produção de cortisol, de, perdão, de GH, que é o hormônio do crescimento e do rejuvenescimento. Baixa de produção de dopamina, que é aquele hormônio que dá vontade na gente de fazer as coisas. Baixa de produção de serotonina e endorfina, que é o hormônio do bem-estar. E um aumento enorme da produção de cortisol e ácido lático. Cortisol em especial impede a formação de colágeno, o que faz com que a pessoa envelheça muito mais rápido. E é o hormônio do estresse. Então a pessoa já fica muito nervosa e acorda diversas vezes à noite, porque ele é o hormônio responsável por acordar a gente de manhã. E se a gente passa a noite inteira apertando, o cortisol fica alto a noite inteira. É como se você ficasse dando volta no quarteirão sonâmbulo a noite inteira. Meu Deus! Se engana quem acha que o bruxismo, então, é só ranger os dentes à noite. E se resolve em cinco minutos. É. Doutor, então aqui falando agora sobre mordida na bochicha. Muitas pessoas sofrem com as mordidas na parte interna da bochicha. No conceito da harmonização facial, tem algum procedimento que faz essa correção? A bichectomia vai resolver o excesso de gordura na bochecha, além de melhorar o ronco muitas vezes e o sono. A bichectomia também melhora esses dois fatores em algumas pessoas, assim como a lipo de papada também, em associação com esse procedimento. A bichectomia é fantástica. Além de evitar o envelhecimento, que essa gordura, se você não tira, ela vem descendo aqui e vira aquele budoguinho. Infelizmente, tem profissionais que não estudam, que falam que você fazer esse procedimento cai o rosto. E é exatamente o contrário. Quando você tira a gordura de bichar, o rosto levanta e o envelhecimento é atrasado. A pessoa fica jovem muito mais tempo. Ó, agora vamos falar de assimetria bucal. Falando de assimetria bucal, acredito que incomoda muitas pessoas, principalmente a mulherada, viu? E aí, doutor, qual o procedimento? Depende do tipo de assimetria, nós vamos fazer o preenchimento, preenchendo, às vezes, o lugar mais fino e um pouquinho menos o lugar mais grosso para equilibrar. Colocando toxina botulínica para poder reduzir a potência muscular que muitas vezes está incorreta. E uma coisa muito importante que, infelizmente, muitas pessoas deixam passar, ver a parte dentária. O dente é apoio para o lábio. Por isso que é importante fazer o preenchimento labial passando por um dentista antes. Não necessariamente que o dentista tenha que fazer o preenchimento, tá? Tem muitos profissionais de outra área que fazem bem feito. Mas o dente é fundamental que esteja correto para que aí você faça a assimetrização labial. Então, tem que ver o apoio como é que está. Tá aí, gente. E olha, doutor, falando de todos esses resultados que o senhor falou, também cooperam para a questão emocional, que é a autoestima, o amor próprio e a autoconfiança. Fazendo qualquer um desses procedimentos, todos esses procedimentos, a gente tem uma autoestima mais elevada, né? Sem dúvida alguma. Você vai trabalhar muito melhor, você vai ficar muito melhor no teu relacionamento. Ou, se está procurando um relacionamento, vai conseguir com muito mais facilidade, tá? Bom, gente, não preciso nem dizer, então, que a harmonização facial é vida, né? Nossa Senhora, já queria fazer aqui vários procedimentos. Doutor, muito obrigada por hoje e fica à vontade para fazer os seus agradecimentos. Pessoal, muito obrigado por acompanhar. O que precisar de nós, pode entrar em contato. Se tiver dúvidas, pode entrar pelo Instagram, pelo WhatsApp. Nós respondemos assim que possível, tá? Um grande abraço. Voltamos aos estúdios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.